E olha, na cidade de São João da Cana Brava, um bebê de 4 meses foi encontrado morto. E a suspeita é de que a mãe da criança acabou dormindo por cima dela. A polícia civil tá investigando esse caso. A gente vai até Picos conversar com o repórter Carmo Neto pra entender como é que tá essa linha de investigação, as circunstâncias em que esse bebê também foi encontrado. Oi, Carmo, bom dia a você. Carmo, bom dia a você. Muito bom dia, Aline. Bom dia a todos que estão acompanhando Notícias da Manhã. Olha, essa era a suspeita inicial. Foi isso que a mãe declarou quando a polícia chegou até essa localidade do povoado Santa Úrsula, que fica na zona rural do município de São João do Piauí. Mas, de acordo com o decorrer do dia de ontem, a gente passou o dia inteiro acompanhando de perto esse caso tão triste, a polícia adotou outra linha de investigação e passa agora a tratar o caso como um possível homicídio. Olha, tudo aconteceu no início da manhã de ontem, neste povoado que fica neste município vizinho, aqui a cidade de Picos, de acordo com informações preliminares do grupamento de polícia militar, essa mulher teria ido até a casa de vizinhos e familiares pedindo socorro porque o seu filho, uma criança de apenas cinco meses de vida, estava morta. Os vizinhos constataram de fato que o bebê não apresentava mais sinais vitais, chamaram a polícia militar que, por sua vez, pediu o apoio da polícia civil. Foi então que peritos criminais foram enviados até este povoado na zona rural de São João da Cana Brava. E olha, durante a tarde de ontem, tanto a mãe da criança como conselheiros tutelares, familiares e também os próprios policiais militares do município prestaram depoimento na central de flagrantes da polícia civil. E olha, Aline, de acordo com o laudo preliminar emitido pelos peritos criminais da polícia civil, a causa da morte deste bebê teria sido uma fratura na cervical, ou seja, o bebê teria tido o pescoço quebrado. O pequeno Miguel, de apenas cinco meses de vida, faria seis meses de idade no próximo dia seis. E, como eu disse, ontem à tarde foi de diversas oitivas de pessoas relacionadas a esse caso e a gente ouviu uma delas, que é tia da mãe desse bebê, agora apontada como a principal suspeita desse possível homicídio. A gente conversou com a Maria Raimunda Santos, que trouxe informações sobre a dinâmica da criação do bebê, identificado como Miguel de Souza Santos, e também informou que, por diversas vezes, já tinha acionado o Conselho Tutelar do município para resolver essa situação. Ainda de acordo com esses familiares e também com os policiais militares, a mãe da criança costumava consumir bebidas alcoólicas em excesso e também é suspeita de fazer uso de entorpecentes. Tudo isso já teria sido repassado ao Conselho Tutelar porque prejudicava a criação não só do Miguel, que faleceu, mas também de outras duas crianças. A suspeita também é mãe de um menino de sete anos de idade e de outra menina de um ano e sete meses de idade. A gente ouviu a tia da suspeita, a Maria Raimunda Santos, e a gente vai acompanhar agora, Aline. Porque ela sempre teve o meu apoio, o apoio do meu esposo, que nós cuidávamos dela e dos filhos dela como pai e mãe. E ela nunca aceitava de boa. Sempre uma pessoa ignorante, revoltada, jogada na bebida, na droga. E hoje, infelizmente, o pior aconteceu. Maria, a senhora me contou que já tinha o Conselho Tutelar ido até lá, já tinha procurado melhorar a forma com que essas crianças eram criadas, não é isso? Já, já. Eles já tinham sido acionados várias vezes. Até o Cabo Franco já tinha ido aconselhar ela e tudo, mas ela nunca ouviu a ninguém. Para mim, eles eram que nem filhos, né? Todos os três. E ela, nós cuidávamos dela também, como se fosse filha, né? Para nós é uma dor sem palavra para a gente descrever, né? Só Deus para confortar a gente, né? Hoje a gente já vai chegar um portado, vai ter que ver lá hoje à noite, na minha casa. A suspeita, depois de ser ouvida, teve a prisão decretada por meio de uma solicitação do delegado Jonathan Brasil, que é o responsável pela investigação desse caso. A suspeita, mãe do bebê de apenas cinco meses de vida, segue detida na central de flagrantes, agora aguardando a audiência de custódia, que pode acontecer nas próximas horas. Aline, a gente vai seguir daqui acompanhando esse caso tão triste e ainda envolto em tantos mistérios. Eu volto com você.